Fala galera que curte o canal Hora de Game, não vou dizer nem mais o torneio de campeão não, enfim Bom galera, tá brava a coisa aqui, tá? Esse vídeo vai ser tenso Eu vou perder uns 2 inscritos aí ou 3, mas hoje eu tô estressado aqui porque o meu WhatsApp bombou aqui Meu telefone quase travou aí com a galera me perguntando, fazendo um monte de perguntas e tudo mais E eu não tive nem tempo de entrar no jogo, bom, enfim, eu passei ontem o dia todo e a noite também quase toda Fechando evento pra galera, fechando geral mesmo Fuck you, caban, se caso, ai vai compartilhamento de conta e tal, eu vou banir você, vai se fuder Enfim, eu fechei um monte de RDL aí pra galera, fechei estrada e o caralho, claro, quem não tinha pegado o Rona pegou ontem mesmo O cara negociou, não pegou esse caralho mesmo, enfim Após a atualização, eu já sabia que ia dar merda mesmo E... mas vamos, vamos, vamos lá Vamos pegar aqui a bagaça que ela deu aqui, essas besteirinhas aqui Que isso não viria de graça pra você, tá? Diga-se de passagem Que ela fez isso já pra te... Passa o meuzinho na boca e te dá uma dedada no... E aí você... Se você não for esperto, você vai dizer Ai, caban, que bom, cara, tu é foda Você me deixou completamente na lua Te deixou foi na rua da amargura, maluco É o seguinte, eu vou te falar aqui qual é a real Teve alguns inscritos aqui no meu canal E inclusive... Outros que nem inscritos no canal, nem sei se é Mas enfim, pegaram meu WhatsApp e bombardearam aí de mensagem Perguntando aí o que que tá acontecendo Por que o campeão tá sofrendo dano e tudo mais Deixa eu te falar, filhote Aqui ó, proficiência de bloqueio perfeito Pra você que falou assim Ah, que bloqueio perfeito não existe Que bloqueio perfeito já acabou E tal Que defendia essa ideia que não existia mais bloqueio perfeito Foda, né? Foda ser burro Mas enfim Se liga Os 8% de bloqueio perfeito Que existia aqui Aqui existia Que o seu campeão Quando eu tava 4 pontos aqui O seu campeão tinha 8% de chance de bloqueio De um bloqueio perfeito, tá? Melhor, de proficiência de bloqueio perfeito Se liga Vamos pegar como base aqui Um número Fechado Vamos pegar 10k de life Ok? Digamos que seu oponente tivesse 10k de HP Se o seu campeão tinha 8% de bloqueio perfeito Ele tinha Se a gente pegar esses 10 mil Aqui Mais 8% Filhote Deixa eu ver Daria 800 pontos No bloqueio perfeito, tá? Seu campeão tinha aí 800 pontos Aqui de bloqueio perfeito Então isso Quando era um campeão Que já tinha a proficiência de bloqueio perfeito Ou quando você adicionava Na sua equipe Uns campeões que tinham Um pouquinho de bloqueio perfeito Ou seja, de um pro outro Aquela sinergiazinha básica O seu campeão tinha a chance aí De quando você dava um a parar O seu campeão dava um dano zero Ok? Agora não tá rolando isso Porque não tem Qual é o campeão que vai conseguir Dar um dano zero Com o diabo de um bloqueio perfeito Nessa merda que tá aqui? Não, teve louco Que mandou pra mim Você viu lá, ó 320 agora de bloqueio perfeito Foda 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 ser burro Porque É o seguinte, cara Esse 320 é ponto fixo Isso não é porcentagem 8% que tinha aqui Se você pegasse a variação do campeão Quanto maior a variação do campeão Maior a taxa Era proporcional Tipo Tipo assim Ah, se o campeão Tinha 10k Ele tinha 800 pontos aqui De bloqueio perfeito Então por isso que ele aguentava Se ele fechasse a defesa Ele reduzia bastante A pancada aí Porque 100% de bloqueio perfeito Ele teria que ter Por exemplo Ah, se ele tivesse 100% de bloqueio perfeito Era dano zero Bateu lá Não vai passar Era o que acontecia Com a sinergia e a liderança Nem precisava chegar a 100% Chegava 35% Já dava Dano zero Por causa Que influa tudo Tem muita coisa que influencia A armadura e tudo mais Porque a armadura também Reduz o dano Então tem tudo Uma matemática aí Por trás aí Pra poder chegar A um dano No campeão Então a caban tirou Seus 8% Que é a única miséria Que tinha no jogo Que funcionava Era a porra dos 8% Ela tirou Beleza? Aí colocou ponto fixo Que é 320 Que isso nem O caralho do Wii Que é o melhor Campeão que temos De bloqueio perfeito Isso não vai dar Bloqueio perfeito Nessa merda Outra coisa Ah Isso aqui não mudou nada Essa bosta Continua a mesma coisa Isso aqui não vai Adiantar muita coisa O aguentar firme Por exemplo Seus campeões Têm 50% De chance De resistir A quebra de bloqueio Bom Essa merda Também nem vai funcionar Enfim Vamos fazer um teste Aqui E vou explicar Na prática A bosta Que tá isso aqui É o seguinte E vai dar uma merda Também Vai ser o duelo Porque Eu tô fazendo O vídeo pra vocês Aqui no meu Android Que tá super quente Que virou a noite Jogando Eu tava jogando Com Jogando com ele Fechando aí Uns eventos Pra galera Ou seja Tava iPad E Android E um Ele caia a bateria Botava um pra carregar lá Enquanto eu pegava o outro Beleza Eu vou pegar aqui Lorde por exemplo Tinha bloqueio perfeito Ele tinha Proficiência de bloqueio perfeito Tá Ah Agora com essa redução aí Cara Campeão que não tem escudo Vai ser difícil Dar um Uma redução boa No dano Mas vamos lá Eu vou tentar A vez Meu telefone tá quente Eu vou tentar Aparar aqui No tempo certinho Ó Mas já viu lá 218 pontos Ó A força ainda tá bacana Ainda tá batendo forte Mas ó 361 Isso Não a parar 400 e carcará E por aí vai Agora Eu acho que a cabana Tá querendo o que? Que você seja mito Que você não use Nada de defesa E que só vença A porcaria De uma batalha Só Esquivando E se por acaso Você for encurralado Na parede Sei lá mano Escala a porra Da parede de costa E pula por cima Do campeão Ela só falta Ela bota esses movimentos No jogo Que aí ficaria mais interessante Que é uma coisa Que não tem O jogo não tem Essa possibilidade Pra isso Mas falta isso Então tipo assim Tudo bem Cara Eu teve gente Que achou aí Que eu fui a favor Da cabana Porque a cabana Tava fazendo Algumas mudanças aí E teve gente Que me xingou Mesmo Escula Teve um vídeo Que eu precisei tirar Do canal Botei PV Só pra não ter Que responder Ninguém mal Por causa Das asneiras Que estavam falando No vídeo lá E tal Peraí Tô tão estressado Que eu cliquei errado Aqui na parada Então Então eu tirei O vídeo Do A Pra não responder Ninguém mal Mas aqui Eu não tô querendo Responder ninguém mal Nesse vídeo Eu só tô estressado Indignado Não é pelo Pelo fato Da atualização Em si Mas é a safadeza Na cara Grande aí Tipo assim Tá vendo que o player Consegue se adaptar A dificuldade E tá pondo dificuldade Que tá É impossível Do cara Se adaptar A essa merda Porque quando tinha Os 8% A galera Tava se virando Meu irmão Dava um bloqueio No tempo Dava uma parada Olha lá Vem aqui Nem o capitão Que era bloqueio Perfeito Aqui Olha lá Não é mais Nem o meu capitão O cara O I Meu I Tá 90 E por doada Tá nível 90 Ele não precisava Nem disso O capitão I Ele precisa Nível 20 Já era dano Zero Já no bloqueio Já não existe Mais bloqueio Perfeito Nem pro capitão I Agora vai lá Vamos lá Vamos usar um conselho Eu não sei quantos Agora pela misericórdia Do acaso Ele deu um dano zero Ali Que isso aí Vai ser aquela coisa Tipo Vai acontecer lá Uma vez na vida Ou na morte Isso quando você Não precisar Mas na hora Que você estiver lá Lá com seus 200 pontos Quase morto De HP E o campeão Partiu pra cima Sem nem parar Mas consegue Ó Deu um dano zero Ali Ó Mas já não é mais Nada Nada Aqui era dano Não era dano zero Mas Era um dano Bem reduzido Ó 700 E é lógico Que agora O dano Entra aqui Entra aqui É uma beleza Morreu Bom Pra quem Tava preocupado Que o dano Do campeão Ia reduzir Eu até Tava preocupado Com isso Mas já vi Que não reduziu O dano Do campeão Porque na verdade Seu campeão Ficou tão frágil Que agora Uma mosca Se bater nele Vai Vai derrubar Essa bosta Enfim Vamos lá Vamos um conselho Para as alianças Pequenas E para as alianças Grandes Eu não sei Se tem líderes De aliança Que acompanham O canal Mas se tiver Ou se caso Você tem Está na aliança Que tem Uma galera Que é líder De aliança Que Que acompanha O canal Passa esse vídeo Indica o link Para ele Para o seu Seu líder Vamos fazer o seguinte Protestozinho Básico Ali que fazia M6 Foda-se M6 Voltem para M4 Ou M3 Por exemplo As ali Pequeninha Que estava lá Que fazia Se matava No M3 Nem fechava Volta a fazer M1 E que Foda-se Essa atualização Porque vai fazer M6 Com a merda De um jogo Da forma Que está A menos Que você fale Assim Ah mano Eu acho É o seguinte Eu tenho dinheiro Meu bolso Está burrando Aqui Meu cartão De crédito Não tem Nem mais lugar Para botar limite Porque o bicho Está estourando Lá de limite Então para mim Isso não esquenta Eu vou ajudar A Caban Cara Eu acho Que a Caban Como qualquer empresa Tem que ganhar dinheiro Sim Tem que fazer Uma parada Para ganhar O trocado dela Mas assim Cara Se mesmo se enrolasse Aquela coisa de seleção Ah O clube do seleto Supondo Ah Tem aqui Um grupo de player Que esses aqui São gastadores Mesmo Esses gastam Sem dó Mas tem esses aqui Que não gastam Esses aqui Aqueles caras Que tipo assim Eles não querem gastar Ou eles não podem gastar Não tem como gastar Mas eu não vou excluir eles não Sabe por quê? Porque esse cara aqui Que não gasta No jogo Ele pode simplesmente Também ir lá E mostrar esse jogo Para alguém Que tem a condição Que vai gastar no jogo E eu vou ganhar Player do mesmo jeito Igual por exemplo O canal não é patrocinado Pela Caban A gente não tem patrocínio De ninguém aqui Entendeu? Então tipo assim Mas De certa forma Por divulgar o jogo Da Cabana A Cabana está sendo Beneficiada Porque já chegou Gente por exemplo Falar comigo Ah que boba Tudo bem cara Eu sou inscrito no seu canal Sou falando de tal Cara eu não gostava Eu não conhecia aquele joguinho Eu comecei a jogar aquele joguinho Porque eu vi lá Seu vídeo lá Cara Pô Muito maneiro e tal Então ou seja São pessoas que passam a jogar O jogo Porque assistem um canal Então a gente faz Uma divulgação Gratuita 0800 Para Caban De certa forma A gente não tem retorno nenhum E O que a gente recebe em troca Para os players Que não querem Ou não podem gastar Uma atualização dessa Bugada Não é que é bugada Foi intencional mesmo Não é atoa Que ela veio com esse monte De parafernália Ah vamos dar esse monte De cristal Você vai poder Rebaixar o seu campeão Olha mano É o seguinte A porcaria do ticket Outra coisa Já vou explicar Que aquela bosta Daquele ticket Não saiu ainda Beleza Mas ele vai sair Aí Daí vocês Quando eles vierem Aí vocês Baixam o campeão Que vocês Acharam necessário Eu por exemplo Não vou baixar Caralho Nem hoje Eu ia baixar O Lord Eu já não vou baixar Porque ele não ficou Tão fraco Na verdade Todos os campeões Que tiveram redução brusca Esse sim Ficaram fraco mesmo E não tem muito O que fazer Então infelizmente Vamos Vamos Considerar Que Que uma Boa parte Aí De Sei lá Dos inscritos Compartilha esse vídeo E de repente Consiga aí Esse vídeo Ter aí Uma Grande Divulgação Cai aí Na mão Ou seja Nos ouvidos Dos líderes De aliança top Que acata Essa ideia E aí pronto Acabamos Vai perceber Que ela não Arrecadou Com a porra Da atualização Fudida Que ela mandou Ou ela volta A merda Do jeito que estava Ou então Manda uma mensagem Para os players Galera Eu sei que você Jogava bem Gostava do jogo Se adaptou Com as dificuldades Que nós colocamos Mas é o seguinte Nós vamos Fechar Nós vamos Quebrar mesmo Nós não vamos Continuar no jogo Que nós não estamos Com condições Mas e pronto Mas forçar De uma forma Dessa Já seria abuso Com as atualizações Ridículas Como essa Que até Você tutulera Uma atualização Que tira uma coisa Daqui Por exemplo Sinergia e liderança Foi um incômodo Porque gastei Naquilo Aí tudo bem Tirou a Sinergia e liderança Eu não Eu mesmo assim Todos Se adaptou Aí A jogar Sem o bloqueio Perfeito Mas é lógico Treinando Pra cacete E você Pegando Aparando Bonito Tá Aí agora Nem aparar Mais funciona Mano Cadê a porcaria Do dano zero Do aparar Que a proposta Era essa Então se Aparar Já não funciona Mais Aí fica Meio complicado Se você Falar Não Eu vou Continuar No jogo Mesmo Eu quero Eu quero Dar dinheiro Pra caban É uma opção Sua Agora Pra os líderes De aliança Que puder Assistir Esse vídeo Tá aí O apelo Feito Pelo Canal Arat Game A gente Não precisa Quebrar O pau Não precisa Vamos Esculachar Caban Vamos Dar um monte De Tirar As estrelinhas Que a gente Dava Lá No jogo E tal Nem Precisa Disso Só Basta Ela Quer Se adaptar De forma Que ela Ganhe Mais E você Tem que Se adaptar De forma Que você Não gaste O que você Já não Gastava Você não Pode Gastar Não vai Gastar Mas se Você Puder Gastar Nem ouço O que eu Estou Falando Nem acompanha Esse vídeo Beleza Mas enfim Galera Eu vou Ficar por Aqui Estou Chateado Pra caramba O vídeo Nem vou Entender Mais Depois Eu vou Estar Passando Algumas Novidades Pra Vocês Mas Vou Mandar Aqui O e-mail Colachando Pra caban Se quiser Mandar Também Que manda Se não Quiser Só compartilha O vídeo Geral Pra esse Vídeo Cair No ouvido Dela O canal É pequeno Tem 3 mil E poucos Inscritos Mas O que a gente Precisa No Brasil É ter Canal De referência Nem que Amanhã Ou depois Eu faça Uma parceria Com Terubito Como é o nome Do cara Termônio Maurício TV Pelo jeito Dele Acho que Ele era Até inscrito Do canal Nem lembro Mas Assim É um cara Parece ser bacana Pra caramba O Termônio Eu não conheço Mas já ouvi falar Um dia desse Eu vi um vídeo dele Mas eu vi um vídeo dele Onde ele tava Escroto Pra caramba Esculachando Xingando Como um maluco Mas enfim Expressando a raiva dele Lá Ou seja Se desestressando Mas enfim É Nem que depois Eu tenha que fazer Parceria com esses caras Todos Pra Pra Todos os canais Tentar crescer Em números Pra poder Termos Fôlego Pra poder Uma merda Dessa Aqui Uma Uma atualização Dessa A gente poder Ter moral Pra falar Epa Pera aí Essa merda Aí tá Fodendo conosco Pera aí Você quer ganhar dinheiro Quer Mas a gente Também quer jogar Então é mais fácil Pra gente parar De jogar o jogo E migrar de título Do que a gente gastar O que não tem Que não pode Cara Você não pode Tirar água de pedra Isso Se tirar água de pedra Isso é milagre Isso é milagre Não é coisa Comum Beleza Vou ficar por aqui Galera Se gostou desse vídeo Dá aquele joinha Se você Não gostou Do vídeo Deixa o seu comentário Falar Tipo Cara Eu não gostei Dos seus comentários Não E tal Mas enfim Meu irmão Comenta Faz qualquer coisa Mas enfim Obrigado por assistir Esse vídeo Até aqui Tchau Tchau